Olá para você que nos assiste, estamos aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Esse é o programa Questão de Ordem, um programa que abre espaço para os vereadores aqui de São José do Rio Preto, discutirem sobre atividade parlamentar, sobre temas de interesse da nossa cidade. Hoje eu converso no programa de hoje com o vereador João Paulo Rilo, que está aqui, a gente está fazendo um balanço do final de ano, perspectivas para o ano que vem. João Paulo, seja muito bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Matheus, agradeço a oportunidade de a gente conversar. Falar de política, vamos lá? Falar de política. Vamos começar pelo começo, falar da atividade parlamentar, depois a gente fala dos temas mais abertos. Ô João, passar para o pessoal aí de casa um balancinho da sua atividade desse ano, foram 196 requerimentos, tem projeto de resolução, projeto de lei complementar, projeto de lei, 54 indicações, 42 moções, projeto de decreto legislativo, emenda à lei orgânica, bastante coisa feita nesse ano que passou. Eu gostaria de conversar com você, começando, falando sobre as moções, 42 moções. Muitos aplausos e muitos repúdios também. Foi um ano bastante intenso com relação às opiniões aqui na Câmara, né? Comenta um pouco para a gente. Matheus, a atividade parlamentar, sim, ela tem essa possibilidade da discussão política. Eu falo de três pilares fundamentais, que é o direito à propositura de leis do município, a representação popular, você dá voz a causas importantes, o parlamento, por isso que ele ressoa mesmo, ele tem que reproduzir um pouco as dores, as angústias da sociedade. Então você dá voz na tribuna, utiliza dos instrumentos que a casa oferece para dar visibilidade para temas e muitas vezes você consegue alterar as coisas positivamente porque vira uma comoção social, uma pressão política e a fiscalização, que não é menos importante. Aliás, ela talvez seja aí a obrigação principal do Poder Legislativo porque é a política do freios e contrapesos da democracia. Sem Poder Legislativo, que vigia e controla permanentemente as contas públicas, você não tem jogo democrático, você não tem equilíbrio democrático. E essa é onde a Câmara de Rio Preto fica devendo muito. Não que eu ache que tenha que fazer apenas isso, mas a fiscalização, a cobrança, ela se dá de várias formas, desde o instrumento mais importante e mais robusto, que é a CPI, que é um instrumento muito poderoso para fiscalizar, para jogar a luz, para dar transparência a coisas que a gente tem dúvida, até a convocação de secretários, para prestar contas aqui no momento alto do Poder Legislativo, que é a sessão. Então, assim, aconteceram coisas importantes. Minha avaliação é que a gente fica devendo nessa parte de fiscalização. Você falou das moções e também eu colocaria aí o número de convocações que foram feitas. Sim, bastante coisa. E, sei lá, muito pouco, eu acho que nós aprovamos esse ano apenas uma convocação de mais de 20 ou 30 convocações. A conversão foi muito pouca, né? Muito pouca. E por que isso? Não é à toa. O prefeito evita mesmo, ele blinda pela sua base de apoio a convocação de secretários na sessão, até permite nas comissões. Sim. O que é bom também, mas evita na sessão, porque a sessão é um momento alto, a sessão tem transmissão ao vivo da TV Câmara, pelas redes sociais, a imprensa está assistindo, está cobrindo, está passando pela rádio educativa. Então, a amplitude de uma fala de um secretário que, nesse momento, está falando em nome do governo em uma sessão, ela é muito mais impactante do que a fala numa reunião de comissões permanentes. Então, foi isso. E as moções é um momento da discussão política. Sim. Porque você tem aqui uma ala mais conservadora, que vive fazendo moções ou de aplauso ou de repúdio a atitudes progressistas. E o nosso mandato também polemiza. A gente faz o debate nacional aqui. Então, a maioria das moções de aplauso e de repúdio, elas estão diretamente ligadas a essa visão de Brasil, visão de democracia. E acaba sendo importante. Porque, né? E também tem coisas banais que são apresentadas, mas é um direito de cada um. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Você estava falando dos três pilares do poder legislativo. E, às vezes, a gente tem uma tendência natural, e eu até acabei de fazer isso, de ranquear, de quantificar e de achar que quanto mais, na verdade, é o melhor. E, na verdade, o vereador não é o tanto de projeto, talvez, que ele apresenta. Porque, na verdade, ele discute o projeto dos outros vereadores. Ele também é um contraponto. Ele está aqui justamente para isso, para ser uma voz de discussão. E, esse ano, no ano que passou, você que veio de uma experiência, saiu vereador, deputado, volta vereador de uma experiência mais macro, do papel da importância das audiências, das comissões, das investigações, que o poder legislativo pode e deve fazer, né? Exatamente. A cultura de quantificar as ações, ela é uma armadilha, né? Porque o Brasil é um país com muitas leis. O nosso regramento, nós temos uma cultura de muitas leis, subleis e decretos, lei complementar e é muita coisa. Então, assim, não acho que o nosso problema é ausência de leis. Nós temos demais, demais. Então, é óbvio, a cidade muda, você tem que atualizar uma lei ou outra, as proposituras são importantes. Às vezes, você apresenta um projeto que, ele flagrantemente, ele tem um vício de iniciativa, que teria que ser a iniciativa do poder executivo. Mas, por que você faz o que o poder executivo não está fazendo? Você utiliza da propositura para criar um espaço de debate sobre esse tema e, às vezes, acontece de sensibilizar a sociedade e muda o governo para fazer. Então, eu acho que o poder legislativo, essa parte da articulação política, da convocação de secretários, da audiência pública, de democratizar, de abrir o debate e de fiscalizar, ele é muito mais importante do que proposituras, porque nós temos muitas leis. O poder legislativo, nesse momento, ele tem a prerrogativa da propositura da lei, só que ele fazer o trabalho de fiscalização e o cumprimento das leis é muito mais importante do que proposituras. A gente já tem muita lei no país. Uma outra ideia errada, uma falácia que a gente tem. E sempre quando a gente se discute isso na imprensa, aí as pessoas falam que não é verdade. A gente tem aquela coisa do pitoresco, que o preto é uma das cidades que tem mais leis suspensas, mais leis vetadas, esse tipo de coisa. E a pessoa sempre acha que são leis absurdas, que são leis jocosas, coisas de uma política de 1980, aquela coisa. E, na verdade, são leis muito importantes que foram votadas. Mas é o que você falou, eram que não eram de competência, talvez, da Câmara, mas que criaram uma reverberação na sociedade, né? Tem uma grande contradição, porque, às vezes, a imprensa, ela não é um poder constituído, mas talvez ela seja um combustível na engrenagem da democracia. Ela influencia. Ela tem o poder de pautar e de influenciar. Então, tem essa contradição. A mesma imprensa que cobra números é a mesma que critica, depois, o resultado desses números. Porque o enfraquecimento do poder legislativo é uma contradição com os próprios vereadores. Eu converso muito sobre isso com eles aqui. Ela fala, sabe por que a gente tem um número de proposituras consideradas inconstitucionais? Porque, na verdade, o vereador busca um respiro. Mas ele se coloca nessa situação também de alienação total, de rebaixamento do poder legislativo, porque ele poderia estar tendo uma atuação satisfatória, tendo um retorno da sua base, se fiscalizasse, se fizesse mais convocações de secretário, se fizesse mais audiência pública, se cumprisse um outro papel do parlamento, que ele fique incomodado em cumprir, porque vai chatear o governo. Se ele chatear o governo, ele perde todo o diálogo e o trânsito e não consegue dar resposta para a sua base. Então, lhe resta o quê? Ser subserviente ao governo para poder ter a base ser atendida e fazer proposituras que têm vício de iniciativa, mas, pelo menos, ele diz que está fazendo alguma coisa. E você tem razão. Tem casos pitorescos, sim. Tem leis absurdas, proposituras absurdas, mas é uma minoria. Do restante, você tem o vício da iniciativa. Ou seja, essa prerrogativa não é do poder legislativo, mas não significa que a ideia seja ruim mais e que a cidade não tem necessidade daquele projeto ser realizado. João, repassar cronologicamente o ano, foi um ano engraçado, que é um ano que a gente volta dessa ressaca da pandemia, a gente está retomando as atividades e é um ano que são três, na verdade, são dois, a gente perde um pouco a noção dele. Quando eu estava levantando a tua pauta, eu ficava, será que isso foi ano passado? Foi esse ano? Um trabalho grande, bastante intenso, com relação aos terceirizados aqui da Prefeitura, que começou no meio da pandemia, se estendeu ao longo desse ano e culminou com um projeto de lei, inclusive, para se criar aqui na casa uma comissão permanente para cuidar especificamente dos terceirizados e dos servidores, como um todo. Comenta um pouco esse trabalho, que é um belíssimo case para ser apresentado até em congresso de legislativo, assim, porque você tem um papel marcante do legislativo atuando com várias oitivas, várias audiências e depois resultando na esperança de uma comissão vai ser votado ainda, né? Vai ser votado. Comenta um pouco sobre esse trabalho específico. Matheus, esse trabalho junto aos terceirizados, aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, isso aí me emociona muito, porque isso recupera a razão da minha militância política, que é a defesa da classe trabalhadora, que é quem produz, de fato, riqueza para esse país e é esmagada por um sistema muito cruel. E aqui nós temos, hoje, aproximadamente 6 mil trabalhadores terceirizados. Eles são já quase a maioria dos servidores públicos, a diferença é que eles não são concursados, registrados, não têm... Essa estabilidade é uma outra forma de contratação, você não contrata mais pessoas, você contrata o serviço e as pessoas viram número. Quando você tem uma carreira, você tem uma estabilidade, você existe, você pode ter uma personalidade, você pode enfrentar o governo, discordar. Quando você é terceirizado, você é um número, porque a prefeitura contratou o serviço e não as pessoas. E isso mostra também uma falha, uma falha da esquerda sindical, que desprezou a organização dos trabalhadores terceirizados, que como por princípio a gente é contra parte do processo de terceirização e a precarização, porque a gente é contra a contratação, como é feito o terceirizado, sem estabilidade, um horror, absolutamente vulneráveis, porque as pessoas, elas se contratam o serviço, o cara monta um CNPJ, faz uma empresa, pega o serviço, põe o preço lá embaixo para poder ter lucro, começa a sacanear os trabalhadores, roubar dinheiro deles de várias maneiras, não paga férias, não paga os direitos e dá calote no final, aí anula aquela empresa, abre uma outra no nome da filha, da esposa, de companheiro e tal. E fica como... E fica, e é uma indústria viciosa de exploração dos trabalhadores. Eu não, assim, para mim não tem diferença do Matheus, que é concursado aqui, e das pessoas que trabalham na limpeza. Todos contribuem com o Poder Legislativo, estão trabalhando, estão prestando um serviço público. Então, eu não me conformo com isso, como é que a gente olha, é um ser humano e a gente despreza, não, o que importa é fazer o serviço. É fazer o serviço, substitui ali o que importa. E a pessoa fica num limbo, porque ela não é funcionária de ninguém, ela não é dessa empresa, ela não tem nenhum vínculo emocional ou trabalhista, tem um vínculo trabalhista, mas não tem nenhum vínculo de vestir a camisa dessa empresa, não é da Prefeitura também, porque não tem ninguém da Prefeitura que lhe dão suporte, e ela fica jogada ali. E um limbo na representatividade sindical, é um retrocesso de décadas, porque são sindicatos guarda-chuvas. Às vezes nem da cidade. Nem da cidade é, assim, é um absurdo. Então, eles não têm defesa, não têm um sindicato, ainda tem o Sete aqui que faz um trabalho, acompanha, tenta ajudar, mas eles têm uma base gigante, não conseguem dar. Então, é uma desmobilização mesmo da luta dos trabalhadores, das garantias. Não tem quem lute por eles. E a Prefeitura age de maneira desumana, porque tem um erro, a gente percebeu na CPI, um erro de origem, que é a formulação dos editais e depois a fiscalização desse contrato. Você tem regras para isso? Isso que eu ia te perguntar, tem solução um problema desse, um novelo tão bem amarrado? Olha, a solução para todos os problemas, não. Mas você pode arrefecer esses problemas e melhorar a condição desses trabalhadores. Sim. Você tem duas formas. Primeiro é isso, a formulação do edital, uma visão muito mais humana e um acompanhamento real dos trabalhadores. A outra questão, Matheus, que é o que eu defendo, se um dia eu for ouvido ou ajudar a governar essa cidade ou for ouvido sobre isso, a gente teria que diminuir as terceirizações fazendo o quê? Contratação por empresa pública. Eu sei que não tem como você abrir concurso para tudo nessa lógica que virou o mundo do trabalho. Não tem como o poder público ele fazer tudo via concurso. Você vai ter que fazer contratações mesmo de outra maneira. E aí eu sugiro que a gente crie ou pegue uma dessas empresas públicas que existem ou crie uma empresa pública para poder fazer a contratação desses trabalhadores. recursos humanos. Exatamente. Você vai gastar menos, vai pagar melhor e acaba com o risco de calote, que é o que essas trabalhadoras e trabalhadoras passam com algumas empresas terceirizadas. E o trabalho da comissão permanente... Seria... Porque o que a gente percebeu? A CPI deu uma visibilidade imensa. Foi. E você percebeu que a gente, embora teve ali também casos de corrupção mesmo, que estava claro que estavam caloteando o trabalhador para colocar dinheiro no bolso. Mas o mais importante foi que, como a CPI tem um poder de fogo grande, ela tem poder de convocação, diferente das comissões permanentes, que só convoca a gente público. E alguns a gente... A CPI não, ela convoca qualquer um. Qualquer pessoa. Então, ter colocado os empresários aqui na frente, a gente conseguiu reduzir danos e mais e mudar coisas. Exemplo prático. Tinha uma empresa aí que tem um conjunto de vigilantes. Eles iam mudar o horário de trabalho sem comunicar ninguém. Sem comunicar. Aí o cara estava lá com a vida organizada, a esposa tem um trabalho aqui, ele trabalha 12 por 36, né? Aí pega o filho na escola, enfim. Organizou a vida de uma hora para a outra. Falou, agora você vai trabalhar 6 horas por dia. E... Calma, será que você destrói uma família? Destrói uma família. Então, 180 famílias a gente evitou na CPI. Uma empresa que trocou o ticket, o Vale Refeição, que era 17,50, por marmitas. Sei lá onde ele... Porque ele tentou achar onde que ele estava fabricando. Porque vinha azeda, vinha sem componente nutricional nenhum. Assim, um absurdo. Mudamos também. Voltou atrás em 4 dias, porque foi convocado aqui. Apontamos as contradições. Então, a CPI nem era aquela história de ficar expondo, que muitos merecem ser expostos, ser processados, mas o objetivo mesmo era a defesa do trabalhador. Porque era um catálogo de irregularidades, não era só uma irregularidade. Era alimentação, horário de trabalho. Algumas empresas queriam que o... Calote. Calote. Que fizessem cursos, né? Que não estava programado quando foi contratado. Porque é um erro da fiscalização que permitiu que o contrato tivesse... Pessoas que não tivessem aquela diplomação, né? Exatamente. Então, um erro da Prefeitura, depois quem teve que pagar as trabalhadoras. Já ganhava um pouco, ia ter que pagar quase 50% do salário em cursos aí para poder cumprir um edital que a Prefeitura não fiscalizou no começo. Falou, olha, o que precisa aqui é, no mínimo, uma comissão permanente de defesa dos servidores públicos, já tem essa pauta, e dos trabalhadores terceirizados. Então, esse é o objetivo. Uma comissão permanente na casa, um instrumento mínimo para que as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados tenham a quem recorrer. Uma vez que a representação sindical, que seria o ideal, é muito frágil por conta dessa desestruturação da organização dos trabalhadores ao longo dos últimos anos. Então, outra pauta que você foi bastante incisivo esse ano foi com relação à educação. A gente está chegando no fim do ano e ainda você está discutindo bastante isso. Secretário esteve aqui recentemente. Gostaria que você tivesse um panorama de que problemas foram identificados e quais as possíveis soluções. O que está sendo feito? O que pode ser feito com relação a esses problemas? É muito triste o que está acontecendo na educação em Rio Preto e é muito sério, Matheus. Rio Preto já foi referência no processo de municipalização de parte do ensino. Já foi referência. Salarial, em carreira, em qualidade, em merenda. Nós perdemos tudo isso ao longo dos anos. Tudo isso. É um processo de desmonte mesmo da educação. Tem os professores. O prefeito não cumpre regras. Ele fica discutindo na justiça regras em contextos. Já é regra nacional. Agora eles vão cumprir. Vamos cumprir com a decisão. Por exemplo, o direito de professor cumprir um terço da jornada em atividades extra-classe, que é o de ócio qualificado ou uma atividade ali com a comunidade, se preparar, enfim. Não cumpre isso. Fora outros direitos. O piso. Não cumpre o piso nacional. Dá um miguezinho aí. Faz uma gambiarra com gratificação, alguma coisa assim. Não cumpre o piso. E o abandono. Todas as escolas, sem exceção, que eu visitei, foram muitas. Não foram todas do município. Mas foi uma grande parte. Acompanhado dos coordenadores da TEM, que é o Sindicato de Educação no município. Todas elas, sem exceção. Umas mais, outras menos. Tem problema estrutural. Estrutural. Ou no telhado, ou de fundação, ou uma quadra que está abandonada, um parquinho que está paralisado. Falou-se muito que eram os efeitos da pandemia, mas a pandemia já passava. Não, é uma grande mentira. É porque não tem mais investimento mesmo na unidade escolar. A unidade escolar, você tem que ter investimento permanente. Você tem que ter um planejamento de manutenção permanente. Parte da sua comunidade está sendo... Metade da sua vida fica ali dentro daquela escola. O futuro da cidade está dentro desse ambiente. Então, não é qualquer coisa. Então, é um abandono total. E o pior, né? Que eu não gosto de fazer a discussão pessoal, mas nesse caso, a qualificação ou a desqualificação da pessoa conta muito. A secretária da Educação, ela não tem a menor noção do que a educação. Ela tem experiência como secretária da Habitação, porque ela era arquiteta, uma gestão pífia absoluta. Aconteceu nada enquanto ela foi secretária da Habitação, absolutamente nada. E ela não entende nada de educação. E tem uma soberba imensa e não conversa, não vai na comunidade, não dialoga com os professores. Ela não entende nada da educação. Ela não tem liderança. E a educação está, a Deus dará, no município. É muito triste. Por isso que o nosso mandato faz um trabalho incansável de defesa da educação no município. E vai continuar fazendo, porque nós vamos recuperar. Nós vamos recuperar uma história que é nossa. Rio Preto valorizava muito a educação. E nesses últimos anos foi absolutamente abandonado. Alguns temas que foram bastante discutidos, esse ano gostaria que você comentasse também. Esse ano a gente teve uma série de projetos aqui que passaram pela Câmara, de empréstimos da Prefeitura, o mais significativo foi 300 milhões. Como é que você vê isso? A gente superou isso, não se fala mais nisso. Mas como é que você vê esse grande endividamento da Prefeitura? Você acha que foi preciso, não era? Como é que você vê isso aí? A Prefeitura fazer financiamento, ela tem o direito de fazer. Faz parte, né? Faz parte fazer. Agora, você só faz um financiamento para coisa que é muito urgente e estrutural. Certo. Você faz uma obra que você não vai ter recurso, você tem que fazer aquela obra e tal. Mateus, primeiro que o Rio Preto já paga alguns endividamentos. Alguns empréstimos. Alguns empréstimos. Já está em endividado e paga alguns empréstimos. Ele pediu 300 milhões. 300 milhões. É muito dinheiro o orçamento do Rio Preto. É muito dinheiro. O projeto chegou sem impacto financeiro, sem previsão de quanto a gente ia pagar de juros e sem relação de obras. O prefeito está de brincadeira. Ele acha que ele está administrando uma loja particular dele. Ele está de brincadeira. Isso não tem o menor sentido. Depois da nossa grita, isso, o vereador Pedro Roberto, foi importante. Em alguns momentos, só teve audiência pública, teve uma discussão mínima. Teve um arrefecimento de coisas que eu considero danosas. Foi apresentado uma lista de projetos, né? Por conta, né, a gente dialogou com ele e ele acabou se impondo, assim, como representante do Poder Legislativo. E aí eles enviaram. Aí a gente foi analisar as obras. Nós sabemos que tem UBS que estão precisando de reformas. Nós precisamos construir novas UBS. Nós precisamos construir escolas e creches no município, porque o déficit é muito alto. Você tem uma das UBSs mais estratégicas aqui, que é a da Zona Norte, que é a do Eldorado, que qualquer um que passa ali fala, não tem o menor sentido, você tem que construir uma nova UBS. Não tinha nenhuma dessas prioridades. Isso são prioridades na relação de obras. Eles estão fazendo um trabalho, está anunciado um trabalho estrutural na Murchi de Onça, que vai acabar com as árvores, inclusive, que não tem urgência. Entendi. A Murchi está ótima comparada a outros lugares. Falaram, mas vai precisar fazer tudo bem. Não com o empréstimo. Não tem essa urgência. É muito estranho isso. É muito estranho. É que toda vez que você faz um empréstimo milionário como esse, você vai pagar muitos juros. Alguma instituição financeira vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu paro por aqui, para não ficar fazendo insinuações, até porque eu não tenho prova de nada, mas empréstimo, feito dessa maneira, toque de caixa, sem previsão de impacto financeiro, sem relação de obras e a hora que passam as obras, você vê que não tem prioridade, para mim não tem justificativa nenhuma. É que alguém vai ganhar muito dinheiro e pode ser que alguém também ganhe junto. Falando em dinheiro, um outro assunto bastante importante para a nossa cidade, que foi discutido aqui na Câmara, mas na minha opinião, não com a importância e com o critério que ele deveria, é a renovação do contrato do transporte urbano coletivo, que aconteceu que a gente nem viu, parece que não foi sequer discutido, você falou muito na época, mas não houve um aprofundamento. O que aconteceu? Olha, eu vou juntar dois temas aqui, Matheus, para falar sobre isso. Venceu o contrato com as empresas de ônibus e aí tinha uma cláusula ali que permitia a renovação sem licitação. um absurdo, uma cláusula absolutamente imoral. Mesmo que as empresas ganhassem, a tendência é que as mesmas empresas ganhassem, mas você faz a renovação do contrato, você faz o ajuste, você faz o debate com a cidade, você discute pelo menos, pelo menos um ano, pelo menos um ano antes ou dois anos antes, você começa a discutir um novo modelo que pensar para os próximos anos. Isso não foi feito, a pandemia foi desculpa para muita sacanagem que aconteceu nesse país. Aqui em Rio Preto Oeste também foi uma desculpa, que é da, como é que chama, licitação deserta, não ia aparecer ninguém. Isso, não ia aparecer ninguém. É tudo mentira, porque um dos maiores cartéis que tem, você tem dois cartéis básicos assim em gestões municipais, de cidades de médio para grande porte. Lixo e transporte, são cartéis. Pode ver que sempre as mesmas empresas estão ganhando. Então, essa aí é uma grande desculpa esfarrapada. O secretário se contradiz aqui várias vezes, falava uma coisa e fazia outra. Contratou um estudo, gastou quase 300 mil reais sem licitação, que era para discutir um novo modelo. Esse estudo não valeu de absolutamente nada. Então, quero juntar dois temas. Um dos jornais da cidade, que eu tenho muito respeito pela importância cultural, política, social que ele tem na cidade, que é o Diário da Região. E quando eu cito assim, não é para provocar nem expor. É até uma forma de reconhecer a importância. Está fazendo uma campanha agora, é cerrada contra o aumento de cadeiras na casa. Aqui, de 17, aqui é a proposta de 17 para 23. Poderia ter 25, inclusive. Está fazendo um debate acirrado por quê. Segundo eles, é porque vai gerar um custo de 1 milhão e 800 por mês. Agora, o mesmo jornal assistiu o prefeito enviando uma lei aqui para tentar corrigir uma inconstitucionalidade de gratificações ilegais e de cargos comissionados, os chamados apadrinhados, que gera 35 milhões de despesas por ano. Então, é uma falsa polêmica a questão do valor. Eu falo, mas vocês têm uma indignação seletiva. Se indignam com o aumento da democracia, da representatividade, por conta de um custo de 1 milhão e 800, mas não fizeram tantos editoriais assim, com uma lei absolutamente inconstitucional. Ela continua inconstitucional. Não fizeram um escândalo quando o Edinho prorrogou o contrato com a Circular Santa Luzia, e com a Itamaraty, por 10 anos sem licitação. E mais, é, mas dessa vez a população é contra. Engraçado, vocês querem democracia direta, e eu sou fã disso, eu quero democracia direta, seria ótimo. Vocês querem democracia direta para os assuntos do Legislativo, mas não querem democracia direta para os assuntos do Executivo. Faz uma audiência pública e põe sem cidadão aqui, pergunta quem é a favor de renovar o contrato com a Circular, sem que ande de ônibus, de preferência, com a Circular Santa Luzia, sem no mínimo discutir um novo modelo, um novo edital. Pergunte para as pessoas se elas acham que tem que ter 250 apadrinhados, gerando mais de 20 milhões de prejuízo, que você nem sabe quem é, onde trabalha. Pergunte. Então, vamos fazer democracia direta para tudo. Sabe qual é o problema? O problema é que quem toma essas decisões é a Câmara Municipal. E uma Câmara Municipal diminuta pelo tamanho da cidade, com 17 cadeiras, você torna muito difícil a diversidade. É muito difícil, né? Se você prestigia quem tem grana. Você tem aqui três mandatos, ou quatro, que se elegem com trabalho de base ou voto de opinião. O resto, uma parte, se elege no fisiologismo puro, sendo base incondicional do governo e tendo vantagens no governo para isso, para alimentar a sua base, ou com abuso do poder econômico e abuso da máquina. É isso que se tem. E quanto menos cadeira, mais fácil para as empresas controlarem o poder executivo mal intencionado controlar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, eu misturei os dois temas, falei, para dar exemplo que tem uma indignação seletiva na casa. Sim. Às vezes, em algum organismo de imprensa e gente que está fazendo o debate. Nem fala na cidade, que o debate acaba não acontecendo como deveria. Não acontece. Não é justo você cobrar uma posição de uma pessoa que ela não teve acesso. É claro, de prima. De prima, você vai responder o quê? Você acha que tem que ter mais vereador na cidade? Aí você vê uma Câmara que vota contra o Conselho da Diversidade, que vota a prorrogação de contratos sem licitação, que vota a lei inconstitucional que vai gerar 35 milhões de despesas com apadrinhados. Você fala, para que mais gente dessa? Mas o problema está aí. Ela é ruim também porque ela é diminuta, porque ela é pequena. E porque o sistema facilita a eleição sempre de gente que vai ter grana. Com três, quatro mandatos que se diferenciam, o resto não, é a mesma lógica. Não tem soluções. Ah, se a Câmara tiver 23 vereadores, ela vai ser melhor, nós vamos evitar isso aí. Olha, acredito que não. Mas ela vai ter uma diversidade maior. E é muito mais difícil você controlar uma Câmara de 23 do que uma de 17. É isso. Não dá para cravar que ela vai ser melhor, mas que ela vai ser pior, ela não vai. Não vai. É isso aí. Ela não vai. É isso. Aí você fica o seguinte, você tem dois caminhos na vida. A teoria do caos, que leva à apatia, ao comodismo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. E a teoria do esperançar, entendeu? Isso. De ter esperança, de buscar novas fórmulas. E se a gente errou, a gente corrige. A democracia é um exercício permanente, constante. E não esquecendo que, no final, tudo acaba caindo aqui na Câmara. A Câmara que tem que aprovar as coisas. No final, quem dá a cara tapa também são os vereadores e a Câmara também, né? É o poder mais popular que existe, Matheus. É onde o povo encosta a barriga no balcão para reclamar. E esse é o sentido da Casa do Povo, a chamada Casa do Povo. Que é o poder legislativo, as casas legislativas, o parlamento. É a Casa do Povo. Não tem democracia sem parlamento. Não tem. Não tem democracia sem parlamento. Qualquer sistema sem parlamento, ou ele é absolutista, ou ele é ditatorial, ou ele é monarca, não existe democracia sem parlamento. Democracia é parlamento. Esse é o principal poder. A gente tem que falar de um outro assunto que também é muito relacionado, que apareceu agora no final do ano, já foi votado, que são as emendas impositivas, que também tem muito a ver com o fortalecimento do legislativo. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, João. As emendas impositivas, elas têm a ver com o fortalecimento, mas antes de empoderar o poder legislativo novamente. Esse é o objetivo. Se é a favor de emendas, você acha o sistema correto, a emenda parlamentar? Isso. Olha, eu acho que é um rebaixamento do parlamento, mas é a realidade objetiva. O parlamento, a Casa Legislativa, ela perdeu forças na Constituição de 88. Perdeu, ao longo dos anos, ela foi perdendo força, se consumiu na última Constituição, que empoderou outros organismos. O Ministério Público, por exemplo, que não é poder constituído. Sim. Que não é poder constituído. Empoderou, a esquerda fez parte desse processo, eu acho que foi importante, mas agora muita gente faz a avaliação e a autocrítica. Como é que você coloca tanto poder num organismo que não é poder constituído? Que não faz parte. Que o povo não elege os promotores, mas elege os vereadores. E pode tirar de quatro em quatro anos. Os vereadores, o deputado estadual, o federal, o senador. Então, o que que acontecia? Começou muita pressão para a chamada emendas parlamentares. Isso tudo é muito recente. Só que as emendas parlamentares, elas aconteciam num grande acordo. Não era regulamentado como deveria. Num acordo. Então, mesmo deputados progressistas de esquerda, que eram contra a emenda parlamentar, sabiam e falavam, não tem sentido esse negócio. Acabou também fazendo indicação, porque era uma prerrogativa, falar, se o teu amigo, que é deputado estadual com você, faz indicação para as instituições, por que que você não vai fazer se você tem prerrogativa também? Só que o que que acontecia? Por exemplo, no meu caso, a experiência que eu tive na Assembleia Legislativa, cheguei lá, já tinha emenda parlamentar, mas não era impositiva. Ela não estava prevista no regramento. Era um grande acordo. Aí você fazia lá indicações de quatro milhões de emenda parlamentar, no final do ano para o ano que vem. O governador cumpria as indicadas por quem era da base, e quem era de oposição, ele gelava. Era uma forma de chantagear o parlamento. Sim. Era uma forma de chantagear. Aí eu também percebi, falava, ah, eu vou ser contra. Não, isso aí já está instituído. Vai continuar tendo emenda parlamentar. Aí começou a discutir uma forma. Falava, não, tem que estar no regramento. Já que ela existe, vamos regulamentar. Já que ela existe, vamos regulamentar para não acontecer isso. Aí o chamado orçamento impositivo, na verdade, você cria uma lei que tem previsão de uma parte do orçamento de ser indicação exclusiva dos parlamentares. Aí foi aprovado impositivo em Brasília primeiro, na Câmara dos Deputados, depois em algumas assembleias. E eu estava na Assembleia Legislativa quando entrou isso. E a nossa bancada votou a favor, e eu votei a favor do orçamento impositivo. Qual foi a importância? Porque quando ele está no regramento e ele vira uma regra dentro do orçamento, o governador tem que cumprir. Seja você do PT, do PSOL, do PMDB, do PSTB. Cumpriu os requisitos, acabou, né? Acabou. Aprovou dentro do regramento, entrou no orçamento, o governo tem que cumprir até o final do outro ano. Isso deu uma certa independência para os parlamentares que eram da base, e também deu dignidade para quem estava na oposição, que apresentava emenda e muitas vezes não chegava à emenda. Então, aqui, a discussão em Rio Preto foi feita. Eu votei a favor e fizemos um bom debate, um bom ensaio nesse orçamento agora, que é uma coisa inédita, pelo menos na Câmara, na história recente da Câmara de Rio Preto. Geralmente, o parlamentar, aqui, ele não faz alteração no orçamento. São vereadores independentes ou de oposição que fazem propositura. Os da base não fazem, a maioria não faz. E derruba todas as emendas a mando do governo. Ou seja, como se a passagem do orçamento pela Casa Legislativa fosse apenas protocolar. Não é à toa. É que a última palavra é a Casa do Povo. Não é à toa. Não é para cumprir tabela, né? Não é para cumprir tabela. Então, tem essa cultura, essa mania. Não gosto de falar assim, aqui em Rio Preto. Não, isso é no Brasil inteiro. Mas, aqui também, uma cultura de vereador, vereador se sente menor do que um secretário. Sabe assim? Não, porque o secretário lá, ele tem conhecimento para fazer. Você não é eleito, meu querido. Você é vereador, você está delegado pelo povo, você foi eleito, você compõe um poder constituído. Ali tem um chefe que é o do executivo. O secretário, ele não passa de um nomeado do prefeito. Ele não é maior do que você. Na regra da... A legitimidade que o vereador tem, né? Na regra da democracia, a legitimidade maior é sua. A última palavra é sua. Então, nunca altera. Porque vem essa história. Olha, é claro que o orçamento, o poder executivo, tem os mecanismos para organizar o orçamento. Agora, essa interferência zero do poder legislativo no orçamento, isso não tem o menor sentido. A passagem do orçamento pela casa não é protocolar, é regra constitucional. A última palavra é a casa do povo. Sim. Então, esse ano, nós conseguimos aqui, numa conversa, falar, olha, nós temos que fazer política de gente grande e dar sinais importantes para a cidade. Se cada um aqui for querer... Se for para fazer um acordo para você indicar para a entidade que você é ligado, outro para a entidade que você é ligado, para fazer o seu proselitismo na sua base eleitoral, eu estou fora. Agora, se a gente for discutir aqui, baseado nas audiências públicas da ciência social, da educação, da saúde, aquilo que realmente é prioridade, ajudar entidades que, de fato, são em contexto. Falar assim, a PAI é ligada a um vereador tal. Não é, ela é da cidade. É da cidade, é da cidade. É muito maior que isso. É muito maior que isso. Renascer, para falar algumas, né? Arpron, Fubé, é maior do que isso. E também para o pessoal de casa entender, o João, e para até, talvez, alguns vereadores também entenderem, que não vai ser sem regramento, usando uma expressão mais chula, não vai ser a farra do boi, né? Não, não tem como ser assim. Tem que obedecer critérios, para você fazer uma emenda, você tem que tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. O ideal é sempre que isso aconteça, combinado entre poder legislativo e executivo. O problema é que a cultura aqui, o executivo manda e nunca ter questionado. Ele foi questionado e ficou meio atordoado. Foi mandado o recado, ó, sei lá exatamente quanto, mas aproximadamente 20 e tantos milhões vai ser alterado nesse orçamentão de mais de 2 bi. Vai ser alterado. Ficaram um pouco em choque e não deram o... Falaram, daqui a pouco a gente resolve ir lá. E tomaram uma invertida, porque os vereadores mantiveram a posição e aprovaram as emendas. Agora o governo está chamando para conversar. Mas vamos lembrar, o Edinho foi chamado, ele e os secretários, para vir em uma audiência pública convocada pelo presidente da Câmara para discutir isso. Eles não vieram. Parece muito pouco, mas é emblemático, né, João? Eles não vieram, não vieram. E depois correram atrás para conversar. Porque viram, olha, vai ser aprovado, vai virar regra. Vocês não estão administrando a lojinha de vocês. Vai virar regra, a última palavra é da casa. É bom, então, é conversar. Então, para dar um exemplo prático, você falou, ah, o pessoal que está assistindo é sempre importante. Então, nós fizemos um ensaio. O orçamento impositivo mesmo foi aprovado, só que ele só vai valer para o ano de 2024. Perfeito. Porque nós vamos fazer as indicações por essa nova regra, no final de 2023, para valer em 2024. Esse ano, o que foi feito aqui foi um ensaio importante. Então, em comum acordo aqui com, acho que, 12 vereadores, mais ou menos, 11 ou 12 vereadores assinaram as emendas ao orçamento. Certo. Consta ali, um milhão para Santa Casa. Por quê? É o único hospital que faz internação pelos de média e baixa complexidade na cidade. Mais de um milhão para um projeto chamado Casa Abrigo, Casa Lar, que é defendido pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e por parte da Justiça, representada pelo juiz Evandro Pelarim, que é um programa que tem em Franca sobre população e situação de rua. Perfeito. Que eles entenderam como muito isso. Não tinha previsão para esse programa. Nós aprovamos aqui. Reformas de UBSs, construção de uma nova UBS pro Eldorado, aumento de 6 milhões na reforma de escola, recupera aqui a conversa que nós fizemos. Da educação. Então, você viu que são emendas que foram fruto da atuação parlamentar e do diálogo do parlamento com a população. Agora, lamentavelmente, é uma cobertura muito tendenciosa. Rádios, jornais e TV. Rasa. Sem reconhecimento. Só que teve um juiz de direito que, na conferência da criança e do adolescente, ele agradeceu à Câmara. Foi interessante aquilo. Ele falou do papel importante que a Câmara fez de discutir publicamente as coisas e mais e da encaminhamento prático. Fez uma autoração fazendo reserva de recursos para um projeto importante que a Prefeitura não se movimentou. E as sociedades, sociedade civil, poderes constituídos, acabaram fazendo no lugar do governo um papel que o governo não fez. Então, tem coisas importantes também. Eu não sou da teoria do caos. Eu faço enfrentamento aqui, não tenho ilusão. Penso diferente da maioria dos vereadores. Tenho um pensamento mais progressista. Eles têm um pensamento mais conservador. Só que eu não sou daqueles que vão ficar me colocando na situação de herói. Porque o que importa mesmo é o resultado final. Entendeu? É comida chegar na mesa do trabalhador. É ter vaga em creche. É ter transporte melhor. E se você faz isso num arranjo aqui, público, republicano, que seja importante, para mim não tem importância fazer alianças pontuais. Eu sei onde eu quero chegar. Até porque a gente chegou num estágio da discussão política, que a Câmara tem, o Legislativo, sobretudo o Municipal, ele tem que ir para esse enfrentamento. Ele tem que sair daqui de dentro e realmente estar mais ligado no que a cidade precisa, enquanto um organismo social mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu penso que nesse sentido teve um avanço. Um avanço, sim. Teve um avanço. Vamos falar agora sobre fazer uma futurologia aqui. A gente está falando de 2022. A gente está com 2023 aí se avolumando. Nível nacional, João. A gente teve uma mudança. A gente está falando de conservador e progressista. tem um novo governo que começa, que começa. E quais são as expectativas suas, nível nacional? O que você tem para falar para 2023? Olha, comparado com o que a gente está vivendo, muito boa. Muito boa. Se vai ter um resultado, assim, satisfatório e necessário logo no começo, é outra história. Porque o presidente Lula assume o país numa situação muito difícil, com uma rede de proteção social desmantelada, desmantelada, com o sistema de saúde desmantelado, com o sistema educacional desmantelado, com o boicote de repasse de verbas agora, só que também numa situação de reconstrução de esperança, de repactuação nacional, de reconstrução de democracia e é um governo de transição. Eu considero esse governo do presidente Lula, esse não é um governo do PT, não é um governo do Lula, não é um governo do campo progressista. É um governo de repactuação, de transição e de recuperação da república. Eu considero assim. E acho que o Lula vai ter que ter muito diálogo com a sociedade para explicar as dificuldades, porque não vai ter um arranque econômico de uma hora para outra. Porque o mundo vive numa crise econômica também. O capitalismo, né, ele produz crises constantes e permanentes. Mas tenho muita esperança. Mas vamos retomar. Primeira coisa, é só o fato de você recuperar o Ministério da Cultura. Vai ter Ministério da Cultura de novo. Não sei quem vai ser, mas parece que pode ser a Margarete Menezes. Olha que maravilha, que simbologia. Você tem o Fernando Haddad, que foi um excelente ministro da Educação como ministro da Economia. Você tem sinais importantes. Você vai voltar às audiências, às... Meu Deus, me fugiu o nome. São as conferências... Conferências. As conferências de cultura, de educação, de saúde, de vários temas. Então, eu tenho muita esperança no governo Lula. Você tem uma briga agora com os liberais mais ortodoxos, que acham que tem que ter um Estado menor, que não tem que ter muito investimento. Não tem. Você vai ter que quebrar, sim, essa regra, esse teto dos gastos do jeito que está. Você tem que ter responsabilidade fiscal. Agora, o Brasil tem reserva cambial, o Brasil tem recurso, o Brasil pode, sim. E mais, agora, a médio prazo... Então, está fazendo remanejamento no orçamento. Essa PEC para poder reorganizar o orçamento é importante para esse ano. Agora, a médio e longo prazo, nós temos que recuperar os royalties do pré-sal, como financiador da educação, principalmente da saúde. Temos que recuperar essa descoberta nossa e nós precisamos fazer a reforma tributária. Uma hora o Brasil vai ter que discutir isso. Você precisa de dinheiro para fazer, para financiar o Estado. Você tem um problema. O Brasil, o que ele produziu nos últimos quatro anos? Concentração de renda, mais do que nunca. É um país que, olha a contradição, o Brasil voltou para o mapa da fome e produziu os maiores milionários do mundo. Então, esse abismo tem que ser encarado novamente. Então, a curto prazo, nós vamos ter respostas, mas não serão ainda as mais satisfatórias. E a médio prazo, o Brasil precisa encarar uma reforma tributária. O Brasil precisa financiar o seu Estado de bem-estar social. E você só faz isso desconcentrando renda, taxando os milionários. E quando a gente fala de reforma tributária, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Porque tem a pessoa aí que ganha 8 mil, 10 mil, 15 mil e fala, eu vou pagar mais imposto. Não. Pelo contrário, a gente acha um absurdo quem ganha 12 mil reais e fala, mas comparado a muitos brasileiros, é um salário excelente. É. É excelente. Mas a gente quer que todo... Tem gente que ganha muito mais que isso. A gente quer, e esse é o sarrafo, nós queremos aproximar os que estão muito embaixo desse aqui. O que nós não queremos é que você que ganha 8, 10, 12, fique contra uma reforma tributária que, na verdade, vai taxar quem ganha milhões. O que não pode é você que ganha 10 pagar a mesma taxa de imposto de renda de quem fatura 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês. Fora os que é muito mais do que isso. Então, você precisa discutir isso. Você tem que financiar o Estado. E para financiar o Estado, você tem que desconcentrar a renda. Não tem outra solução. Isso não é papo de comunista nem de socialista. Isso é Estado minimamente justo. Esse Estado civilizado que garante proteção social para os seus tem que fazer isso. João, e para o nosso município, para o ano que vem, 2023, como é que você vê? Quais são as tendências? Por onde a gente vai? Quais você acha que serão as grandes discussões para 2023 aqui em São José do Rio Preto? Aqui você tem temas específicos, como a saúde e a educação, que são sérios. Isso aí é eterno, né? Mas tem um processo acelerado de terceirização total da saúde, de entregar para as OES. Tanto é que hoje o número de servidores da saúde contratado por convênio é maior do que o número de servidores concursados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A saúde é um tema muito importante. A educação vai ser um tema também muito importante. Agora, aqui, falando um pouco dessa prerrogativa essencial do Parlamento, nós queremos intensificar as audiências públicas, esse diálogo permanente com a população, a participação direta das pessoas nas decisões da cidade. Então, e outra, mudou a atmosfera, né? Entendi. Nós passamos quatro anos no limbo, num limbo muito grande mesmo, de ataque permanente à democracia. A atmosfera mudou. Então, é um ano de fazer, de escolher batalhas possíveis, utopias possíveis e intensificar essa aproximação com o povo, recuperar um pouco o sentimento de pertencimento das pessoas. Isso aqui é nosso, tudo é público. É recuperar esse sentimento pela coisa pública. Acho que é um ano para isso, 2023. Faltou alguma coisa, João, que a gente não falou no ano? Ah, ótimo. Você é completo, né, Matheus? Você é do jogo, você é do ramo. Estamos indo bem. E aí, uma pergunta para a gente encerrar. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí de final de ano, de começo de ano, para quem está nos assistindo, para quem está disposto a fazer a diferença aqui no país e na cidade e o microfone é seu. Eu vou falar sobre uma percepção. Quando eu falo que a atmosfera mudou e tem que ser aproveitada, é isso. O Brasil ficou polarizado. Um pouquinho mais da metade votou no Lula, um pouquinho menos da metade votou no Bolsonaro. Para aqueles que votaram no Bolsonaro, mas não se identificam com uma proposta reacionária, até quase fascista dele, ultra-liberal de Estado. Votou mais porque tem alguma mágoa do passado, do PT, do Lula. E a gente não pode tirar a razão porque teve um momento difícil. Até hoje, a esquerda não conseguiu fazer um balanço histórico. A gente fala muito das coisas legais que nós fizemos, mas a gente fala pouco das deficiências, dos não feitos, da pouca mobilização. Espero que seja um governo de muita mobilização e muito diálogo com a sociedade. E eu quero dialogar muito com esse eleitor que não votou no Lula, mas não está na frente do quartel, que contribua na energia, na participação e mais. Vamos torcer junto para esse governo dar certo. Se o Brasil dá certo, o Rio Preto dá certo, o São Paulo dá certo. A nossa vida pode ser muito melhor se o Brasil der certo. Então, é um diálogo para aqueles que não votaram no presidente Lula, e eu entendo e respeito, mas que também não concordam com intervenção militar, não concordam com o desmonte da democracia. Eu acho que é uma oportunidade de a gente se aproximar e fazer coisas importantes para o país e para a comunidade. Muito obrigado, João. Valeu, Matheus. Eu conversei com o vereador João Paulo Rilo. Eu encerro aqui o Questão de Ordem e você continua aqui com a nossa programação. Se você gostou desse programa e quiser rever, mandar para um amigo, basta procurar o nosso canal no YouTube. Você procura lá, TV Câmara São José do Rio Preto, Questão de Ordem, João Paulo Rilo. Esse programa vai estar lá com certeza. Eu me despeço agora e você segue com a nossa programação. Tchau. 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 Tchau.